E agora, Celso Venise. O aumento do tempo. Olá amiga, olá amigo. É a situação do tempo continua inalterada. A massa de ar polar perde força muito lentamente. E agora pior porque está saindo para o Oceano Atlântico. Isso quer dizer que carrega o litoral de vez em quando de nuvens. E isso traz a possibilidade de chuva, principalmente naquilo que a gente sempre diz. Nos locais onde a serra avança em direção ao mar, fica muito próxima ao mar. Aí concentram-se aquelas nuvens, fica escuro, acaba chovendo, depois abre, depois fecha. E isso vai acontecer. Mas tem mais períodos de sol do que de nuvens. E as temperaturas um pouquinho mais elevadas, 22 a 23 graus no litoral e na capital. No interior de 24 a 27 graus. Interior tem áreas de instabilidade que estão no norte e no oeste. E essas áreas de instabilidade ficam por lá. Porque por aqui, pela capital, grande São Paulo e litoral, continuará tudo bem. Mas frio ainda, hein? A noite, agasalhos e cobertores muito necessários. Na sexta-feira vem outra frente fria por aí. A gente já avisou. Não tem frio na sua retaguarda. Ela vai trazer apenas instabilidades. Um pouco de queda na temperatura, é claro. Mas nada como esse frio que está passando. Tá bom? Um abraço a todos. O homem do tempo.